Olá, amigos do blog Generalidades, estamos aqui, eu, Arnaldo Rodrigues, Jacaldo Medeiros, para a gente discutir uma questão importante para São Lourenço da Mata, que é a questão orçamentária do município, por exemplo. A gente sabe, começamos agora há pouco com o vereador Leonardo Barbosa, inclusive nos repassou uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores de São Lourenço da Mata, que aí destina-se recurso para que seja até indicação, emendas parlamentares dos vereadores de São Lourenço da Mata, que deveria estar sendo discutida, e existe um prazo legal para que isso seja discutido, para que no próximo ano isso venha a se colocar em prática. Inclusive, pelas informações que a gente tem, a Câmara de Vereadores, ela tem até o dia 5 de dezembro para discutir a lei orçamentária do município. O que a gente vê, pelo que a gente percebe, é uma falta, na verdade, de interesse, porque a gente tem ido à Câmara de Vereadores, inclusive, eu já conversei com alguns vereadores, presenciamos alguns fatos na sessão da Câmara de Vereadores que não condizem com o que a sociedade precisa, que é o trabalho do parlamentar, tanto na fiscalização do poder executivo, como também em legislar em prova da sociedade. Você falou uma coisa certa, que é legislar em prova da sociedade. Essa emenda, a proposta de emenda 01-2017, de autoria do vereador Leonardo, destina 1,2% do orçamento anual. Isso dá em torno de, aproximadamente, segundo o próprio vereador Leonardo, dá em torno de R$ 135 mil reais ao ano para cada parlamentar. Olha, o que significa isso? 50% desse valor é para ser aplicado exclusivamente na saúde, e a outra metade dos 50% aplicado em diversas outras áreas. Eu conversava em off com o Fausto e com o Jacauna, e isso significa mais independência do parlamentar. A partir do momento em que isso é aprovado, automaticamente, o executivo tem a obrigação de destinar essa verba para a solicitação do vereador, através de requerimento de ofício, para a sua comunidade, para reformar um posto de saúde, para reformar uma quadra, não é verdade? Para a construção de uma ponte, de uma pequena ponte, de uma escadaria. Ou seja, ele passa a ter aquele dinheiro durante o ano para trabalhar nas suas respectivas áreas, porque, normalmente, nós sabemos que o vereador, ele é o vereador do município, mas ele tem a área que ele mora, que ele reside, que ele está ali por perto, que é a que ele mais trabalha. Então, eu acho, Fausto, essa emenda muito interessante, porque ela dá mais liberdade ao parlamentar, ele passa a ter o dinheiro para trabalhar diretamente com a sua comunidade. Verdade. E isso é uma lei orçamentária que pouca cidade tem, ou quase nenhuma. Eu acho que São Loures da Mata está saindo na frente. Para você ter uma ideia, você já ouviu falar em emenda parlamentar de deputados federais, dos deputados estaduais, e se consegue junto aos poderes, para destinado a determinados serviços. É em cima disso aí. A lei é a mesma. E se transfere para o município. E é importante, como você falou, que se discuta isso na Câmara de Vereadores, está certo? Porque existe um prazo limite para que as coisas aconteçam. Enquanto os vereadores, alguns dos vereadores discutem problemas internos ou pessoal, esquece a sociedade, esquece o povo de São Loures da Mata, que o povo não quer mais saber dessa discussão política interna, não. Eles querem saber de prestação de serviços, está certo? E de qualidade da sociedade. E os vereadores são cristalizadores dessas ações. Então, você falou uma coisa, legislar, eu revolto aqui a citar isso aqui. Legislar significa o interesse da sociedade em primeiro lugar. Tem que se deixar de lado, essa questão de grupo A e grupo B, e pensar no maior que é a sociedade. Você parlamentar na Câmara de São Loures da Mata, ou de qualquer Câmara Brasil afora, você tem que pensar primeiro em, como disse bem Fausto, eu repito aqui, fiscalizar o executivo, seja ele de qualquer dia partidário, é legislar. Legislar é isso, está aqui, isso aqui é legislar. É buscar emenda, é buscar projetos de interesse da sociedade. E isso aí, para você estar certíssimo, a gente está em primeiro lugar, por isso que nós pegamos essa emenda aqui, trouxemos para discutir isso, para que a sociedade fique atenta, e a Câmara dos Vereadores discuta isso com urgência, para ser aprovada para o orçamento do próximo ano. Isso, e lembrando que você vai ter na íntegra todas essas informações dessa lei aprovada no blog Generalidades, logo abaixo aí você vai ler todas essas informações, está certo? Eu quero até agradecer ao vereador Leonardo Barbosa, que foi o autor desse projeto aqui, e que foi aprovado, lembrando, foi aprovado pelos 15 vereadores, inclusive está aqui, assinado pelos 15 vereadores, aprovado na Câmara dos Vereadores. Agora é importante, senhores vereadores, de São Lourenço da Mata, que se discuta, como vai ser destinado esse dinheiro, que 50% a gente já sabe que tem que ser destinado à saúde, mas tem os outros, 50% que têm algum problema na comunidade, que precisa desse recurso. Vamos parar de discutir problemas internos, se existe irregularidade, como foi constatado no caso do Poder Executivo, do prefeito afastado, Bruno Pereira, que a justiça está tramitando na justiça, na esfera da polícia, se isso acontece na Câmara, que isso também faça. Agora, quando tiver algo a denunciar, é importante que se faça, porque é o papel de cada um de vocês. Agora, vamos uniformizar a coisa, não vamos trazer apenas por uma questão pessoal, não, porque eu não gosto de A, B ou C, não, vamos tratar a cidade, como o cidadão de São Lourenço da Mata merece, e merece todo o respeito e o carinho, até porque foram eles que elegeram vocês, vereadores de São Lourenço, para representar na Câmara de Vereadores. Então, se tem que fiscalizar, vamos fiscalizar. Você disse uma coisa também certa, o papel principal de fiscalizar é do Legislativo. Quando o Tribunal de Contas faz isso, alguém deixou ele fiscalizar. E esse alguém seria as Câmaras, seria as Assembleias, seria o Congresso Nacional, que ficou sem fiscalizar. Isso é ruim, isso não é bom. E a sociedade clama, porque elege o representante direto dele, que é o legislador, que é o vereador, que é o deputado estadual, que é o deputado federal, para legislar e fiscalizar o poder executivo. E em nome da sociedade, em nome do povo de São Lourenço da Mata, a gente pede aos nobres vereadores que busquem trazer benefícios para a sociedade como um todo. Até porque a gente sabe das necessidades, das carências, como vocês também sabem, vocês visitaram as comunidades, sabem exatamente quais os problemas. A gente perdeu um ano de gestão no nosso município por consequência disso, da inércia e da ausência da fiscalização que caberia a vocês, vereadores, a fazer junto ao Poder Executivo, que foi afastado, não foi porque problemas pessoal, briga, não. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, foi o que determinou, e a polícia que está investigando aí outras situações, e que você que faça o mesmo, porque é o papel de vocês. Obrigado a vocês, e depois voltamos sobre esse assunto com outras informações. Um abraço a todos, logo logo a gente volta aí, inclusive com o autor desse projeto, que eu acho interessante, e que vocês também vão gostar muito de ouvir a palavra do vereador Leonardo Barbosa. Mais uma vez, muito obrigado a todos, ao vereador Leonardo Barbosa, parabéns, e parabéns a todos os vereadores que aprovaram, porque na verdade, isso vai beneficiar toda a sociedade. Quero aproveitar e dizer a você que faça essa mensagem para mais pessoas, você tem essa oportunidade, através do blog Generalidades, você vai passar essa informação, passe para seus amigos, para os parlamentares de São Lourenço da Mata, para outras pessoas que talvez não tenham esse acesso, mas você tem, mande para eles, que eu tenho certeza absoluta, que é de interesse de todo cidadão que paga seus impostos em dívidas em São Lourenço da Mata, e se não pagar, vai para a dívida ativa. Espero que você tenha entendido a mensagem que a gente passou para vocês, e um abraço a todos, e o blog Generalidades em Ação vai estar sempre em ação, em defesa da sociedade. Um abraço a todos.